Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui pra vocês, trazendo novamente a continuação do Destiny, a sua DLC da Queda da Luz E vamos fazer aqui agora a quinta missão aqui da campanha, No Limite Vamos ver como é que é essa missão, bora iniciar rapidão Lembrando aí, você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, beleza? Se não perder nada dessa DLC Vamos lá Aí, vamos lá, acho que agora ela vai atrás lá do poder novo Tem um lugar onde os andantes nebulares frequentam, pra ficar sós, meditar ou orar Se a teoria do quando o penacho estiver certa, deve ter uma super fonte de filamento lá Tomara que seja maior do que as que você encontrou até agora Vocês enxergam elas? Então você tem ressurreição, super salve e o poder de enxergar falhas na trama da ilustência Quem eu tenho que matar pra descolar um desses fantasmas? Tá cheio daquele traçadinho verde Morreu Acho que agora a gente vai atrás do poder do filamento É outra faceta da treva Por que a gente nunca tinha encontrado essas fontes? O voo do penacho acha que são tipo um fedor, meu exame? Eu disse que é um tipo similar de subproduto Usando uma analogia diferente Se todos nós somos parte desse rio das almas Como podemos direcionar a correnteza do rio? Eu disse que nós somos o rio Você não direciona nada, só flui Olha lá Tem um pontinho lá em cima Ali, outra fonte de filamento Então, o que estão esperando? Vamos começar Tem um peixe por toda parte Vamos ver em quanto tempo você consegue acabar com eles Vamos salvar Vai ficar brincando com o Vexy agora? Opa, ganhou triunfo. Os Vex bloquearam o caminho, acho que querem tomar essa ponte de filamento. Mas é claro, os Vex tem muito a aprender com o poder originado de uma consciência que tem que pegar alguma coisa aqui? Posso? Cadê? Tinha aqui de novo. Tem mais ali. Eita! É muito rápido para você chegar nos lugares. Eita! Deve ser lá, né? Eu vou. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né? Que eu matei ele. Não tem nada. Ó, o impulso que pega. Vai longe. Vamos precisar de um descanso. Ué? Já perdeu o poder? Não de se afastar dele. Não existe treinamento eficaz sem desafiar os próprios limites. Ah, eu pensei que a gente já ia ficar usando. Essa é só uma das batalhas e a gente tem uma guerra para lutar. Uma guerra que não temos como vencer sem o controle desse poder. Sim. Para cá. Eu pensei que a gente ficar usando todo o poder aqui agora, não que ele já ia tomar de nós. Vixe, quanto velho. Segura! 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 Olha, ó. Já estou vendo que ali tem outra fonte de poder. Aqui, ó. Parei. Aqui, ó. Ah, é mesmo? Esqueci que você não tem como abrachar ele. Ah, mas relaxa. Ainda dá para chegar lá. Você só tem que encontrar um caminho alternativo. Ah, porque vocês voam, né, o infeliz. Ah, vou fazer igual da última vez. Uh, rapaz. Eu quase que fui de base. Estou bom. Eu estou aqui. Vai ficar aparecendo um bicho na frente atrás de mim. Ah, tá. Para lá. Vixe, rapaz. Pegar? Meu Deus. Esse negócio de se balançar ali é normal. Até que é bem bacana. Ah, claro. Como o Kalos poderia superar seu balanço de corda? Mas tu é chato, hein, Osiris. Que porra é essa? Fiquei feliz. Não vai chegar, né? Pior que chegou, hein. Já vai botando o Fé, não. Espera aí. É para lá? Deixa eu ficar com o poder. Deixa eu ficar. Fiquei aqui, ó. Espera aí. Criar hot um óbvio com o Telecitares da Rompida. Se não é nada. Se não é nada. Se não é nada. Ah, tá. Com impacto. Ah, é isso aí mesmo. Estunar os... Ué, não criou não? Não, não é? De novo? E aí E aí E aí E aí Ué E aí Não por favor E aí E aí Procesão Daquela temporada Da noite Eterna Nós ia pro domínio E aí 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 Olha esse filamento aqui Olha ele parado E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.